Ai, Patrick, isso não é brinquedo, meu filho, isso é mamãe, eu não sou um bichinho, eu não sou um boneco que tu vira do avesso, Patrick, ai, socorro, ai, alguém me ajuda, ai, meu nariz não, não morde meu nariz não, que dói, ai, socorro, ai, que Patrick, dá beijo na mamãe, beijo mãe, Amém